Estamos aqui com o Eul Cabral, o presidente da Evicton, e um importante documento aqui entregue para a Jorroma, né? O que tem nesse documento que você vai entregar aqui para o pré-candidato do governo da Bahia? Na verdade, com a carta, né? Com algumas reivindicações em relação à melhoria de infraestrutura, que a gente possa ter um ambiente para aplaudir com o empreendedor, para o desenvolvimento da nossa cidade, temas como água, temas como a rodovia, a distração, e outros temas relevantes de melhoria de infraestrutura da nossa cidade, que vai potencializar, com certeza, a nossa região. Qual é a principal reivindicação para o pré-candidato que hoje você vai apresentar em Vim? Qual é a principal reivindicação para vocês dois? Entre as reivindicações, hoje falando do polo industrial, a proteção da energia é um tema muito interessante, essa revista. A gente precisa de uma satisfação, de uma defliação, mas no nosso parque industrial, com a questão da energia, com certeza. E não é diferente também a questão da aplicação do governo. Hoje é o primeiro passo, né? Todos vão receber, né? Todos. Aqui em Vim, nós vamos discutir com o pré-candidato, assim como discutir com os outros. Acho que esse é o papel da sociedade organizada, do empreendedor, conversar, dialogar com os candidatos. Sim, sim.